Olá minha gente, tudo bem? Vídeos de look, hoje eu trouxe pra vocês uma saia linda, feita com tecidos que chegou do lado do Brasil então dessa vez vocês também vão poder fazer essa mesma saia, o mesmo modelo, é uma saia que vocês vão gostar porque ela é linda e fácil de fazer vamos lá começar mostrando ela, olha só a saia que eu tô falando pra vocês no meu caso gente, eu fiz ela curta, tem muita gente que não gosta de saia curta, então se você não gosta de saia curta, não muda nada você só vai deixar ela um pouco maior, ao invés de você cortar ela aqui, você vai seguir direto de qualquer maneira no vídeo eu vou explicando pra vocês, vocês vão vendo que se vocês quiserem um pouco mais longa é só deixar ela mais longa, tá? nesse caso aqui, essa saia aqui, eu tenho no canal a modelagem dela, vou deixar também aqui no box de informação a modelagem pra vocês, quem querem fazer, pra quem gosta de fazer com modelagem, já vai estar aqui no box de informação daí vocês aprendem também a fazer a modelagem dela tem também um outro vídeo mostrando como eu faço uma saia bem parecida com ela, só que bem mais longa uma saia lápis, que ficou linda, uma midi, perfeita aquela saia também então com certeza dessa vez vocês vão poder fazer a saia que eu fiz, com o mesmo tecido, com o mesmo modelo e com certeza vai ficar linda porque realmente esse tecido aqui ficou super show de bola essa saia com esse tecido, tá? então gente, é isso aí, vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês gostem então gente, vamos começar com o corte da nossa saia, a gente vai cortar essa saia através dessa outra aqui essa saia aqui, ela tem no canal, tem a modelagem dela também, vou deixar aqui no box de informação a primeira coisa, a gente vai dobrar a saia porque a gente vai utilizar ela como modo lembrando que essa saia aqui vai ser mais curta do que essa então, é bom você medir o tamanho da sua essa aqui tá um pouquinho acima do joelho, eu vou querer ela mais ou menos até aqui mas aí no caso de você, você mede com a fita métrica em você pra ver o tamanho que você quer a primeira coisa que vocês vão fazer é dobrar o tecido aqui tem um metro de tecido, eu vou deixar no box de informação o link onde você pode encontrar esse tecido, que é um tecido lá do Brasil da Máximos Tecidos lembrando que aqui tem um metro, mas eu não vou utilizar todo o tecido, tá? então agora a gente pega a nossa saia ela é de cintura alta, cintura muito alta, porque eu gosto pronto, aquela medida certa e você já pode passar a tesoura você vai deixar um pouquinho a mais por causa da bainha, né? e um dos lados já sai, a parte da frente tá pronta você vai fazer aqui a pinça só tá com cara de bonita, gente esse tecido é tudo pra uma saia assim agora a gente vai cortar a parte de trás que ela é aberta por causa do zíper ou se você preferir, você faz o zíper de lado também e aí pronto, agora aqui você já passa a tesoura pronto, agora aqui você abre aqui vai ter a pinça da parte de trás e agora a gente vai cortar o cós aqui você dobra o seu tecido mede o seu cós e até aqui tá bom tá vendo? tem que ser um pouquinho a mais por causa daqui da frente que vai ter a parte do botão a gente quer ele mais ou menos não tão grosso quanto aquele ali quer ele mais ou menos até aqui assim então você divide por dois e vai cortar ele aqui porque você vai dobrar ele pronto, aqui o cós está pronto a gente vai dobrar ele assim e vai colocar ele na parte de cima da saia tá? aqui em cima tá? agora a gente vai pra máquina vamos lá, vamos pra máquina agora então, gente, já estou aqui na máquina olha só o que foi que eu fiz no zíper coloquei os alfinetes eu vou deixar no box de informações alguns vídeos onde eu ensino a colocar vários tipos de zíper, tá? aqui a gente vai passar só a costurinha aqui por cima pronto, fechei agora a gente vai juntar essa parte de trás com a parte da frente tá vendo? vou ter que colocar ela assim pronto, fechei agora a gente vai provar ela e colocar as pinças aqui do lado um aqui, outro aqui e se precisar na frente também mas é bom você provar pra ver se vai precisar, tá? agora eu vou lá colocar os alfinetes na pinça, né? pra vir fazer as pinças e já volto pronto, gente, voltei olhei aqui coloquei os alfinetes aqui tá vendo? provei e coloquei os alfinetes agora você passa a costura aonde você colocou os alfinetes isso aqui é pra você não errar quando você vai fazer as suas pinças, tá? pronto agora eu vou lá colocar os alfinetes no cois e já vem pra gente terminar a saia então daqui a pouco eu volto pronto, gente, voltei olha aqui coloquei os alfinetes aqui no cois agora é só a gente passar a costura costurei aqui só agora a gente vai passar só uma costurinha aqui por dentro, né? colocar isso aqui por dentro e passar uma costura aqui pronto, gente olha aqui terminei agora eu vou fazer uma bainha aqui mas não vou demonstrar pra vocês se vocês não quiserem fazer bainha porque esse tecido aqui você pode queimar na vela você pode fazer queimado na vela também eu agora vou só mesmo passar o ferro vou terminar aqui a bainha e vou vir mostrar pra vocês o resultado, tá? e aí tchau 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 tchau